Muito boa tarde a todos. Doutor Nuno Mel e doutor Luís Montenegro, muito obrigada por me terem possibilidade de estar hoje aqui neste centro de congressos, onde já estive tantas vezes na minha vida, mas nunca tinha visto isto tão cheio, e tão cheio de energia, e isso é fantástico. E o que é que nos faz estar hoje aqui? É Portugal que nos faz estar hoje aqui, porque é tempo de não perder mais tempo. Este é um tempo novo. O que nos traz aqui é o futuro. O que nos traz aqui é uma enorme ambição, que Portugal volte a acreditar. E foi para trabalhar para esse desígnio que muitos de nós se juntaram para entregar à Aliança Democrática essa energia, essa força, os mais velhos e os mais novos, para transformar Portugal naquilo que o nosso povo merece ser e ter. É que mobilizar os portugueses é a garantia de que terão o Portugal que merecem. libertar a iniciativa da nossa gente é a única forma de mudar de vida. É tempo de pensar nos mais frágeis, nos que sofrem. É tempo de dar respostas a quem precisa delas. E segurança a todos de que, quando precisarem, o Estado para o qual pagam os impostos e não são baixos, não lhes vai falhar e não lhes vai faltar. Mas é tempo também de ser humano e ter compaixão. É tempo de não pôr a ideologia à frente do sofrimento, porque temos de cuidar do nosso país. Temos de cuidar dos mais jovens, mas temos de cuidar dos mais velhos. Por isso, temos de falar no Estado a que chegámos no nosso Serviço Nacional de Saúde e nos riscos que esta situação acarreta para o sistema de saúde como um todo. Não é só para o sistema público. É também para o sistema privado. É também para o sistema social. São factos. Meus amigos, minhas amigas, são factos, são realidades vividas e sentidas pelas pessoas. Não são invenções dos jornalistas, dos comentadores. Não são campanhas, como alguns querem dizer, para gerar o caos ou para denegrir o Serviço Nacional de Saúde. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. São evidências. Evidências que há muito tempo sabemos que estão a acontecer e que fomos alertando que iriam acontecer. Como pode alguém dizer que não sabíamos que a nossa população estava a envelhecer, uma das mais idosas da Europa e que teríamos cada vez mais pessoas a precisar de cuidados de longa duração, de cuidados continuados, de cuidados paliativos. não temos lares, não temos camas suficientes em cuidados continuados e os mais velhos vão ficando nos hospitais semanas, meses e até anos porque não temos estruturas residenciais para idosos em número suficiente. Como pode alguém dizer que não sabíamos que uma grande parte dos nossos médicos e enfermeiros se iriam reformar entre 2022 e 2030 e que era fundamental rever as carreiras médicas e de enfermagem para lhes garantir um projeto de vida no Serviço Nacional de Saúde, para que ficassem em Portugal. Hoje temos jovens médicos que já não querem acabar a sua especialidade ou que, pura e simplesmente, desistem de ser médicos. Como pode um país assumir esta realidade como normal? Mais de 28 mil enfermeiros emigraram desde 2011 quando precisamos de 30 mil enfermeiros no sistema português de saúde, no público, no privado e no social. E como podemos nós achar normal a quantidade de horas a que um doente urgente está à espera de ser atendido numa urgência? Na sua maioria, horas de urgência em hospitais que deviam de ser de fim de linha mas que acabam por ser a resposta que as pessoas têm para a correr. E por que estão lá tantas horas? E às vezes dias? Doentes crónicos, descompensados, muito idosos na sua maior parte, muito vulneráveis, alguns sozinhos, muito fragilizados. Mas sem médico de família, sem acompanhamento, sem vigilância e que fazem muitos quilómetros para encontrar uma porta aberta. E os profissionais, que são inúmero e insuficiente para garantir escalas, num esforço desumano e num sofrimento ético que atinge valores de burnout nunca vistos. Já nos perguntámos, ou já nos explicaram, porque estamos com uma mortalidade tão elevada e tão acima do esperado? A maior da Europa nestas últimas quatro semanas? Não temos o direito de saber? Nós temos o direito de saber. Não temos todos a necessidade de conhecer o plano de resposta de inverno para uma situação que é pior em Portugal do que nos outros países e como vamos proteger os que estão em maior risco? Afinal, o que é que aprendemos com a pandemia? Onde é que está a avaliação da pandemia? Estamos preparados para a próxima? O que fizemos bem? E o que é que temos de corrigir? Já nos habituaram a achar tudo normal. É a técnica do habituem-se. Normalizámos o facto de haver crianças que aos cinco meses e às vezes mais nunca foram vistas por um pediatra. E isto não era assim. Isto não era assim. Habituaram-nos a pensar que afinal é normal as vias verdes para tratar um infarto ou uma trombose não funcionam porque não temos recursos humanos. Já para não falar das grávidas, uma situação que conheço muito bem e que por muitas e nem sempre boas razões estão hoje sujeitas a uma enorme incerteza de onde irá nascer o seu filho. Poderes que se instalam. Guerras de alecrim em Jerona em que as pessoas estão raramente primeiro. E em que afinal se mantém tudo como está para que nada se altere. Já nos habituámos a listas de espera para uma cirurgia ao joelho ou aos olhos ou uma hernia grave da coluna que ultrapassam seis meses, um ano, três e cinco anos. Consultas de especialidade. Ortopedia, diabetes, cardiologia, psicologia, nutrição, muitas, muitas. O que é preciso dizer, e já aqui foi dito, é que quem fica à espera nestas listas de espera são geralmente as pessoas mais pobres, as que não têm seguros de saúde ou ADSE. Felizmente, felizmente as que têm, porque pagam do seu bolso e já são mais de 4 milhões, vão conseguindo resolver as suas necessidades. O cancro mata. Mas hoje, quando detetado a tempo, tratado a tempo, deixa-nos viver mais tempo e com qualidade. Pergunto a cada um de vós hoje aqui e a quem nos ouve, se temos a confiança de que perante uma suspeita de cancro teremos o nosso SNS preparado para responder dentro dos tempos médicos previstos. Muitos conseguirão não ir para uma lista de espera, mas muitos outros vão, esperam e desesperam. Alguns conseguem até ser tratados no privado, cada vez mais, enquanto têm dinheiro ou o plafond do seguro não esgota com cirurgia ou medicamentos. Mas muitos veem-se perdidos. E quando isto acontece, quando isto acontece, só lhes resta tentar esgravatar até encontrar um hospital público onde terminar o seu tratamento, caso consigam não o interromper por terem de ficar numa lista de espera. Estas realidades não são novas, mas pioraram muito nos últimos anos. E se nada fizermos de forma decidida e urgente, estaremos a comprometer a confiança que os portugueses depositaram nos serviços públicos, nas políticas públicas e em quem os governa. E isso cria um enorme sentimento de ilusão, injustiça, deslaça a sociedade, compromete o futuro, porque nos tira a esperança no dia de amanhã. E não há nada pior do que perder a esperança no projeto de país que podemos ser. Tenho 58 anos e fiz toda a minha vida profissional em empresas nacionais e internacionais, nas universidades pública e privada. Numa ordem profissional, para a qual fui eleita, não fui nomeada. Fiz e faço parte de sociedades científicas, escrevi, publiquei, trabalhei sempre com equipas, porque nada se faz sozinho. Mas acima de tudo aprendi, ao longo de 35 anos de trabalho árduo, a importância de assumir responsabilidades, de apresentar resultados, de corrigir humildemente os erros, a rota sempre que fosse necessário para cumprir compromissos. E ao fim de todos estes anos, em que nunca paramos de aprender, confesso-vos que o maior desafio, a experiência mais intensa, complexa e desafiante da minha vida, vivia neste último ano. Ter estado a presidir a um dos maiores e mais complexos centros hospitalares do país, ter estado à frente dos destinos do Hospital Universitário de Santa Maria, foi uma lição de vida e para a vida. E dos milhares de lições que ali aprendi, há uma que nunca esquecerei. As pessoas. São sempre as pessoas. Meus amigos, são sempre as pessoas, o alfa e o ômega na saúde. Cuidar-vos é um projeto humano, feito por equipas que mesmo sem condições de equipamento, de espaço, de organização, com baixas remunerações, não desistem dos seus semelhantes. As equipas na saúde são uma grande comunidade de afetos e devolvem a esperança a quem há muito a perdeu. E é por isso que temos que valorizar os nossos profissionais de saúde. Não nos podemos falhar. Temos de os ouvir, mas também temos que ter a coragem de decidir. E concretizar aquilo que dissemos que vamos fazer. Porque, porquê e em nome de quê, não mantemos o que está bem, corrigimos o que está mal e reforçamos a capacidade do nosso Serviço Nacional de Saúde, que trabalhou em 2023, incansavelmente, para dar resposta a uma procura que não para de crescer, com aumentos de consultas e cirurgias muito importantes e significativos em todos os hospitais do SNS, que se fosse devidamente articulada com toda a capacidade instalada no sistema de saúde, produziria as respostas que precisamos. Não tínhamos listas de espera. Era possível, sim, não termos listas de espera. Este ano... Este ano, caros amigos, mostrou-me que já ninguém acredita. Não há um plano. Andamos à deriva. Que fazemos reformas, algumas até fazem muito sentido, mas outras nem tanto. E quando saem do papel, transformam-se de um risco num desastre. E quem é que paga estes insucessos? Estes impulsos reformadores imprudentes ou menos bem pensados? As pessoas. Sempre as pessoas. Porque não se pense que um país poderá viver no século XXI sem um sistema de saúde forte e resiliente. E que conta com todos, mesmo com todos, todos. Que aproveita toda a capacidade instalada para não deixar ninguém para trás. E que investe o dinheiro dos portugueses respondendo às necessidades que cada um e cada uma têm. E que o faz a custos comportáveis e sustentáveis. Com as tais contas certas de que tanto se fala, mas que no caso do SNS não têm nada de certas. É imoral a dívida que temos aos nossos fornecedores. Ano após ano. Esquecendo que quem nos fornece tem que pagar ordenados. Impostos. E sem eles não há economia. Sem eles não há economia. Isto, meus amigos, é parasitar, não é reformar. Precisamos de muito bom senso. De muita sensibilidade. Porque as reformas precisam de tempo, é verdade. De debate, de serenidade. Precisam de que quem governa ouça. Que tenham uma mente aberta e sem preconceitos. Precisamos de evidência científica, da inteligência digital, artificial, para transformar e articular cuidados de forma inteligente. Precisamos de inovação. Precisamos muito da inovação. Enquanto isso, temos de ter mecanismos de resposta rápida, porque os portugueses não podem esperar e desacreditar. A AD tem o dever e tem de assumir a obrigação que nos 50 anos da democracia não aceita um Serviço Nacional de Saúde só para os pobres. A AD tem de ser o governo que não tem medo dos profissionais de saúde e não quer governamentalizar ou perseguir as suas ordens ou os sindicatos, porque nas críticas vê oportunidades de melhorar a sua governação. Um governo que dialoga e que assim se supera. E foi por isso que ao fim de 22 anos de militância discreta no PSD aceitei este desafio que encaro como o maior desafio da minha vida. Filo pelo meu país porque no projeto da AD as pessoas estão primeiro. e filo e permita-me agora Dr. Luís Montenegro que me dirija a si. Filo porque o líder do meu partido e que será o próximo Primeiro-Ministro de Portugal nos desafiou olhos nos olhos para um compromisso maior do que cada um de nós. Convidou-nos ao trabalho a servir e a não a servir-nos. Convidou-nos a ser coerentes a dizer a verdade a não prometer o que não podemos cumprir. Exigiu-nos rigor e lembrou-nos que os sociais-democratas que nos antecederam fizeram sempre uma de duas coisas. Ou desenvolveram ou salvaram Portugal. Mas nunca ficaram pela metade. Nunca desistiram de Portugal. E é essa vossa energia doutor Luís Montenegro doutor Nuno Mel é essa vossa firmeza essa vossa capacidade de liderar de nos unir num projeto para Portugal que nos faz hoje estar aqui com o único e firme propósito de ganhar as próximas eleições e dessa forma devolvermos a esperança a todos e a cada um de nós. Viva Portugal sempre Portugal por Portugal vamos acreditar na mudança pelas pessoas e pelo país. Portugal 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 Portugal